Bom, maravilha, acho que a gente já pode começar. Sejam todos muito bem-vindos. Essa conversa foi proposta na programação do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, porque a gente sempre acreditou que a educação e a cultura andam juntas, e a gente acredita também na potência que são as comunidades tradicionais, os povos originários, na difusão de seus saberes para a nossa sociedade. E aí a gente tem, neste momento, uma mudança de espaço, de como a gente vai aprender, e queremos discutir, entender como está a juventude, como está sendo esse processo de transmissão de conhecimento, como a gente pode caminhar em favor desses povos originários, que já têm muitos problemas, já são desassistidos em inúmeros espaços, e essa conversa vem nesse sentido, para a gente pensar nos desafios que nós temos. E foi escolhida, os convidados são muito queridos, a gente ficou muito feliz de todos toparem estar conosco, porque todos representam muito do que a gente acredita, e a ideia do Encontro de Culturas é sempre a gente se encontrar, conversar e tentar chegar aos pontos que a gente consegue convergir. A conversa vai ser muito tranquila, a Cicina vai passar algumas orientações referentes a tempo, e a gente vai começar. Eu vou desligar o microfone de todo mundo e vou liberar quando for o momento de falar, está certo? Boa tarde, então, para todos, antes da gente começar online, né, para todo mundo. Cicina? Não, tchau. Oi. Então, antes de começar online livre, né, para todos, conversando com a Narelle, a gente pensou que pudesse fazer uma pergunta que pudesse... A diversidade de atuação de cada um de vocês, né, no âmbito da educação. E cada um, cada um e cada uma, vai ter em torno de cinco, no máximo seis minutos, para poder estar fazendo a exposição em relação à pergunta orientadora. E após terminar a rodada de todos, a Narelle falou que tem pessoas que estão inscritas, né, que vão acompanhar diretamente no Zoom, e pelo YouTube, ela falou, sim, que também ela vai estar dando suporte, caso surja alguma pergunta, e quando finalizar a rodada, para estar direcionando a pergunta para cada um de vocês. Ok? Ok. Já estamos todos, Cicina, a gente pode começar. Ok, então. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham nessa edição do Encontro de Cultura da Chapada dos Veadeiros via live, né, via online. Primeiramente, eu quero agradecer a toda a equipe de produção e de organização do Encontro de Culturas da Chapada. É uma atividade cultural, eu não considero um evento, mas sim uma atividade cultural de muita importância e relevância, não somente para os povos e comunidades tradicionais do âmbito do Cerrado, mas também de toda essa nossa diversidade, enquanto povos indígenas, povos originários, negros, não negros, sociedades que lutam pela promoção e pelo fortalecimento dessa nossa diversidade cultural que temos aqui no Brasil. Então, diante desse processo de pandemia, a gente sabe que a única forma que a gente ainda está conseguindo estar se encontrando é através das novas tecnologias de informação e comunicação. No dia de hoje, então, eu vou estar mediando essa roda de conversa. A gente tem convidados e convidadas de diferentes trajetórias, mas todos com atuação muito expressiva e significativa no âmbito, seja no âmbito da educação ou na temática de juventude, mas também quando se fala em tradições, nesses processos de conhecimentos tradicionais que vão passando de geração em geração. E o objetivo dessa roda de conversa é apontar não somente essa diversidade que tem nos processos educativos, acredito que na fala deles, cada qual com a sua trajetória vai trazer um pouco disso, é o que o processo educacional não é somente no âmbito escolar, por assim dizer, no âmbito das escolas, das academias ou do IAD, que é o que a gente está vivendo no âmbito da pandemia, mas também os processos educacionais tradicionais. Então, para trazer um pouco dessa nossa diversidade, nós temos convidados aqui hoje, nós temos a Shirley Pancará, que é indígena do Pernambuco, ela é educadora, escritora e co-deputada do PSOL pelo Estado de São Paulo, nós temos também a Lúcia Alberta do Povo Baré do Amazonas, que é mestre em educação, nós temos o Douglas Belchior, criador da Uniafro de São Paulo, Zika Pires, que é uma jovem liderança quilombola lá do Estado do Maranhão, Marcos Barão, que é do Conselho Nacional de Juventude e presidente do Fórum de Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Indianara Guarani Caiuá, que é uma jovem enfermeira e membro do coletivo dos jovens Guarani Caiuá lá no Mato Grosso do Sul, Liane Preus, consultora de projetos com monitoramento e avaliação da turma que faz da Vila de São Jorge, lá na Chapada, e eu que vos falo aqui para poder estar mediando esse momento. Então, a todos e a todas, bem-vindos. Eu vou seguir a sequência, que é da listinha aqui que eu já tenho, assim a gente também tem uma diversidade de falas. Mas a pergunta orientadora que eu estou propondo para vocês é que vocês possam nos falar, diante dessa diversidade de processos educativos e de juventude, de processos de tradição, quais são os avanços, os desafios e as potencialidades nos processos educativos territoriais. Quando eu estou dizendo nesse sentido territoriais, é considerando cada qual de acordo com a sua atuação, seja no território, para quem está no território tradicional, para quem está no contexto urbano, nesse espaço de território, no espaço acadêmico, enfim, o território é o diúdo local que vocês têm atuação. Então, nesses processos educativos territoriais, quais são os desafios, os potenciais que vocês podem estar compartilhando com a gente de acordo com a atuação de vocês? Vamos começar com a Shirley Pancará. Salve, salve! Uma boa tarde a todos. É uma gratidão estar aqui nesse décimo encontro de culturas tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Gratidão aí pelo convite, manas, humanos. Então, agradeço a equipe e vamos na força dos encantados de luz para que a gente possa manter esse diálogo, essa força em períodos tão difíceis que nós estamos vivendo. Antes, já quero prestar solidariedade às pessoas que estão passando sérios problemas com a COVID-19 no Brasil inteiro. E um salve a vocês. Eu tenho, antes de chegar no mandato coletivo, eu estava dentro de uma educação infantil aqui do povo Guarani em São Paulo, então eu estava nessa política dentro da comunidade, nessa educação diferenciada, mas também por viver em contexto da cidade, eu também tenho levado a temática da lei 11.645 de 2008, como é trabalhado essa presença indígena dentro da escola do não indígena. Então, eu trago nas lutas, nas políticas públicas, esses dois olhares. A educação diferenciada, que é dentro das nossas comunidades, que são os educadores indígenas, que a autonomia da construção do currículo, do planejamento pedagógico da semana, e essa dificuldade também do indígena que está fora do seu território, do seu território onde nasceu, e que muitas vezes passa por esse apagamento, quase todas as vezes passa por esse apagamento. Então, é um desafio muito grande o reconhecimento dos povos indígenas no país, e imagina saber que um povo indígena está dentro de uma cidade, está dentro de uma escola do não indígena. Então, quando eu fiz a pesquisa pelo Observatório da Educação Escolar Indígena, eu observei que tinha indígenas dentro da sala, mas o distanciamento, e não culpo ninguém por isso, eu culpo a história que vem invisibilizando os povos indígenas, e fica muito longe e na visão é sempre estereotipada de povos indígenas. Então, é sempre que quando a gente está com o celular, as pessoas costumam dizer assim, mas você está com o celular, você continua indígena, né? E aqui, no estado de São Paulo, eu tenho participado de formação de professores que têm dado ênfase que os próprios indígenas, incluindo, inclusive, essa diversidade, eles possam ir nesse espaço fazer a formação de professores, né? Essa diversidade que tem em São Paulo. Então, aqui nós temos tantas etnias, tem os territórios indígenas, Guarani, nós temos indígenas que vivem nas comunidades que nem temos muito, um grande grupo de povos indígenas, que é o Pancararu, que vive no Real Parque, é Pancará, é Atifum, é Cambiuá, são tantas etnias que eu nem vou citar todas aqui, porque nós não teremos tempo para isso. Então, esse trabalho na escola com essa lei 11.645 possa ser visto dessa forma, que o indígena está presente na sala, né? E ele não está nesse imaginário tão distanciado. Então, nós podemos dizer assim, que nessa formação de professores, teve um avanço de ter uma formação de professores, né? Porém, ainda continua, o pensamento ainda continua que os indígenas não vêm distante. Então, as pessoas, sempre quando é no período 19 de abril, eles falam, vamos na aldeia, vê o indígena, e eu não tenho visto o levantamento dos indígenas que estão presentes dentro ali da sala de aula. Então, eu espero isso ainda, porque ao mesmo tempo que eu estou aqui na cidade, nesse contexto, as pessoas me deslegitimam, dizem que não sou indígena, até porque eu estou dentro de uma universidade, até porque eu estou dentro de uma assembleia, às vezes falam, é uma indígena civilizada, às vezes usam essas palavras também, às vezes usam, mas não parece que o seu nariz é assim, então, há uma diversidade de formas de tentar nos apagar, não é? E aí, esse, parou um pouco, precisa se avançar ainda, teve essa formação, precisa avançar e precisa ter essa conscientização de que os povos indígenas estão presentes em todos esses espaços. Na educação diferenciada, tivemos avanços, inclusive, o avanço de você ter autonomia, de construir o seu próprio currículo, e poder, como eu estava na educação infantil, educação infantil, que eu trabalhei nesses três centros de educação e cultura indígena que tem aqui em São Paulo, passei oito anos dessa educação infantil, crianças de zero a cinco anos e onze meses, e os educadores, eles são contratados pelo currículo deles que eles têm de base, então, sabe fazer uma culinária tradicional, sabe tocar uma rabeca, um violão, sabe fazer o artesanato, então, esse é o fundamental dentro dessa escola que eu trabalhei durante oito anos, e os educadores, eles são escolhidos por este currículo, este currículo da educação indígena que não deve se distanciar da educação institucionalizada, até a própria Constituição Federal de 88 já traz aí no artigo 210 que o nosso próprio conhecimento, nossa própria forma de organização e a LDB 96 também já vem dando um reforço nisso, então, há essa dificuldade, mas já teve esse avanço diante daquela educação que a gente tinha, educação catequizadora, que as pessoas traziam material pronto, e aí a gente era conduzido, assim como eu tive na infância, na infância não tinha essa educação diferenciada, então, eu posso considerar que nós temos um avanço, precisamos sempre estar avançando, porque o genocídio dos povos indígenas é muito grande e nós temos que estar sempre de olho e avançando e lutando por mais políticas públicas, então, é isso, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, estou aqui à disposição, uma gratidão. Obrigada, Shirley, pela sua explanação, né, então, assim, antes de passar para a nossa próxima panelista, que vai ser a Lúcia Alberta, só reforçando, o quão é importante também, não só desses desafios que a Shirley nos trouxe, mas também dos potenciais que a gente tem quanto política pública no âmbito da educação, para quem não sabe, a Lei nº 11.645 fala da obrigatoriedade de colocar no currículo escolar, né, das escolas, a educação afro-indígena nesse currículo, e não só falar da história, mas sim as contribuições também indígenas e afro para a história do Brasil, que justamente para poder combater outros problemas que a Shirley nos trouxe, com a questão do racismo, do estereótipo, do quem é o tal civilizado. Obrigada, Shirley, e para dar continuidade, eu chamo agora a Lúcia Alberta, do povo Baré, do Amazonas. Obrigada, Samanta, boa tarde a todos, primeiramente eu quero agradecer por esse convite, por estar aqui com vocês, nessa roda de prosa muito interessante, nesse momento de pandemia. Eu sou natural do Alto Rio Negro, lá no estado do Amazonas, de São Gabriel da Cachoeira, que é uma das regiões que tem a maior diversidade de povos indígenas do Brasil. por conta do processo de colonização, muitos povos perderam a sua língua original, como o meu povo Baré, e nós aprendemos a falar uma língua chamada de Yengatu, que foi levada pelos missionários. Então, eu falo Yengatu, mas como lá é uma região que tem mais de 19 línguas, nós somos poliglotas, então nós acabamos falando português, espanhol e pelo menos duas a três línguas indígenas, então é muito natural sermos poliglotas lá na minha região. Eu tenho experiência com educação escolar indígena de um pouquinho mais da metade da minha idade, um pouco mais de 20 anos de experiência, e eu tive experiência desde trabalhando diretamente numa escola indígena lá no Alto Rio Negro, como também como servidora pública concursada na Secretaria Municipal de Educação lá de São Gabriel. Eu trabalhei também na Fundação Nacional do Índio, eu fui assessora do Instituto Socioambiental nessa escola indígena, eu fui coordenadora geral de educação escolar indígena no Ministério da Educação e atualmente eu trabalho na assessoria legislativa da deputada Joênia Wapichana lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e acompanho também a pauta da educação lá dentro da Câmara, além de outras pautas. Mas, tentando responder um pouco esses questionamentos que vocês nos trazem, além dos avanços, desafios e as potencialidades, nós também temos muitos retrocessos que eu acho que é importante nós destacarmos. A educação escolar indígena ela entrou na pauta bem forte do movimento no início da década de 70 pelos professores indígenas, trazendo essa discussão muito forte de formação de professores, de produção de materiais didáticos nas línguas indígenas. E aí, com a aprovação da nossa Constituição Federal, em 88, vieram muito mais avanços. Até 88, a educação escolar indígena era de responsabilidade da FUNAI. Os indígenas, nós, éramos tutelados pela FUNAI. A FUNAI tomava decisões por nós. E, a partir da promulgação da Constituição Federal, em 1991, a educação escolar indígena passou da FUNAI para o Ministério da Educação. E o Ministério da Educação teve que se organizar para o atendimento dessa nova modalidade de educação. E, para isso, foi feita toda uma articulação com os estados e municípios para que eles assumissem essa responsabilidade de executar a educação escolar, já que o Ministério da Educação executa diretamente a educação profissional e a educação superior. E aí, foi um aprendizado muito grande para todos. Essas redes de ensino não estavam preparadas para assumir a educação escolar indígena, porque foi uma mudança abrupta. E o bom para a educação escolar indígena é que os professores estavam num processo de formação que já vinha de um tempo. Então, essa formação dos professores ajudou bastante. Depois disso, vou tentar importar nessa história de um pouco mais de 30 anos, foram realizadas algumas conferências. Teve a Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena em 2009, depois nós tivemos a primeira Conferência Nacional de Política Indigenista em 2015, e em 2018 nós fizemos a segunda Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena. E nessas conferências saíram muitas propostas para a melhoria da educação escolar indígena. Isso porque nesses últimos tempos nós temos visto que os sistemas de ensino não têm valorizado a educação escolar indígena. Quando se discute a produção de material didático, a construção de projeto pedagógico segundo o projeto de vida das comunidades indígenas, quando se chega no sistema de ensino, seja na Secretaria Municipal de Educação ou na Estadual, os povos acabam sendo desanimados, vamos dizer assim, porque esse sistema não aceita esse modelo próprio de educação. Quando eu estava no MEC, até no ano passado, nós chegamos a receber várias delegações que trouxeram projetos pedagógicos, nos apresentavam e diziam, olha aqui, está tudo bem estruturado, mas quando nós levamos para a Secretaria de Educação, eles falam, nosso sistema não aceita essa forma de registro das disciplinas, as disciplinas específicas da cultura indígena, então, o que se vê com isso? A educação escolar indígena funciona lá na linha de frente, vamos dizer assim, lá na escola indígena, mas quando se registra no sistema de avaliação das Secretarias de Educação, isso não é considerado, eles acabam trabalhando de forma disciplinar, de forma seriada e a nossa LDB, ela possibilita formas diferentes de trabalhar, eu só tenho mais 30 segundos, deixa eu ver o que mais eu consigo falar. Fora isso, as conquistas que nós tivemos foi a garantia de recursos diferenciados para a educação escolar indígena, tanto no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o Fundeb, como no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que são programas que têm recursos específicos para a educação escolar indígena. Também, nós tivemos, vamos dizer assim, um avanço muito grande nas resoluções e diretrizes do Conselho Nacional de Educação para a Educação Escolar Indígena, durante o período que principalmente nós tivemos vários parentes indígenas como conselheiros, teve a professora Rita Potiguara, o Jessen Banila, a professora Chiquinha Apareci, a Maria Pancararu, e essas pessoas puderam contribuir com essas diretrizes que hoje orientam a Educação Escolar Indígena. Mas nós temos esses desafios, que é colocar em prática toda essa legislação. Então, o que eu poderia dizer para vocês que nós temos de potencial? a legislação avançada, mas que não está implementada, nós temos a questão do recurso específico, mas que também não é implementado como deveria, mas nós temos um grande desafio, que é a questão do ensino médio. Hoje, o ensino médio nas escolas indígenas tem um número muito pequeno de estudantes, é uma média de 20 mil estudantes em todo o Brasil. Ou seja, nós temos um número muito alto de indígenas que chegam a fazer apenas o ensino fundamental. Eles não se sentem, não têm perspectiva nenhuma para entrar no ensino médio. Qual é o problema disso? Em cada região, o problema vai ser diferente, mas nosso desafio é tentar avançar na discussão do ensino médio, que esse ensino médio realmente atenda os desejos desses jovens, das comunidades, para que o processo de ensino-aprendizagem, os projetos de vida que forem desenvolver nas escolas, sejam de acordo com o desejo desses jovens, e não continuar fazendo esses projetos das secretarias de educação que muitas vezes não têm nada a ver com a realidade dessas escolas. então, eu deixo isso como uma reflexão para a gente. Nós temos muitos outros problemas, que é a contratação de professores. De todos os professores do Brasil, os professores indígenas são os menos valorizados em questão contratual. A grande maioria, cerca de 77%, isso são dados oficiais do censo do INEP, mais de 77% dos professores têm contrato temporário, que são aqueles contratos que duram entre sete a oito meses, eles não têm direito trabalhista, não têm férias, não têm décimo terceiro salário, e os salários são muito menores do que professores não indígenas. Então, os nossos professores não são valorizados, não são respeitados, e a exigência para o trabalho deles é muito maior. Agora, por exemplo, na pandemia, muitos professores foram ameaçados de não receber salários porque não estavam dando aula, e nós sabemos toda a justificativa porque não estavam dando aula. Então, muitos entraram no Ministério Público Federal, e que bom que nós temos o Ministério Público Federal. Então, é isso que eu deixo como reflexão e estou à disposição também. Obrigada. Obrigada, Lucia Alberto. Então, antes da gente passar para o próximo, vai ser o Douglas Belchior, da Uniafro. A gente sabe que o tempo realmente é curto, mas a Lucia Alberto traz essa outra abordagem que é extremamente importante quando se fala não somente de juventudes, educação e tradição, mas é o processo histórico. Para a gente saber o porquê estamos hoje com desafios ou potencialidades, é preciso saber desse processo histórico. A Lucia Alberto trouxe muito bem nesse avanço que se teve no processo da educação, mas não somente do avanço, mas alguns retrocessos em relação à própria política em si. Obrigada, Lucia Alberto. E vamos passar agora então para o Douglas Belchior, da Uniafro. Muito obrigada. Muito bom ouvir todas vocês, Shirley e Lúcia. Muito bom estar aqui também com o Marcos, a Zika, companheira do Maranhão, a Indianara, a Liane. Agradecer a organização do Encontro de Culturas, agradecer a Narele, acompanho a programação e as atividades do Encontro de Culturas há muitos anos. Não tive oportunidade de estar em nenhum, morro de vontade de sair daqui de São Paulo e conhecer e participar com vocês, mas tive aqui a grande oportunidade de estar com vocês hoje, mesmo à distância, expressar o nosso respeito à luta indígena no nosso país, o quanto a nossa atuação em conjunto é fundamental, é importante para a denúncia do genocídio histórico que nós vivemos historicamente, a população, os povos indígenas, a população negra brasileira, que continua sendo o alvo histórico do genocídio do Estado brasileiro e é um genocídio em diversas dimensões. É um genocídio direto a partir das forças armadas do Estado, a partir da violência brutal direta que faz com que pessoas negras e indígenas sejam alvo da maior parte dos assassinatos promovidos pelas polícias e pela violência generalizada no nosso país, então nós temos um genocídio direto a partir da força, mas nós também somos alvo de um genocídio indireto a partir do assassinato permanente da nossa cultura, da tentativa de apagamento da nossa história, de desqualificação dos nossos acúmulos, de falta de respeito pela elaboração dos povos indígenas, a elaboração política, a elaboração de lutas, a visão de mundo, o trato com a terra, a própria percepção da vida é muito diferente. E isso tudo é profundamente ignorado e atropelado pelos interesses da branquitude que ocupa o poder historicamente no Brasil. O campo da educação é fundamental para esse genocídio continuado que nós vivemos. A partir da prática educacional racista, de uma prática educacional que visa a manutenção do poder e do privilégio branco, eurocêntrico, ele molda a cabeça das pessoas, molda o pensamento, molda a opinião pública e nós somos muito afetados por isso. A população negra nas cidades é drasticamente afetada por essa lógica. Nós que ocupamos as escolas públicas somos, população negra, aquela que menos chega no ambiente escolar e o que evade primeiro. E a luta por educação ela acompanha a organização negra desde sempre. Então, você imagine que no final do século XIX vão haver legislações em várias províncias brasileiras que vão proibir a presença de pessoas escravizadas e dos descendentes dos escravizados nas escolas públicas que surgiam. E é importante a gente pensar que se tem uma lei que proíbe a entrada é porque existe uma força social querendo entrar. Não tem sentido proibir a entrada se não tem nenhum indesejado querendo entrar. Então, a percepção desse lugar como importante para o desenvolvimento, para a ascensão da sociabilidade sempre foi presente no movimento negro organizado. Então, o acesso ao espaço, ao espaço educacional sempre foi uma demanda, por um lado, e o questionamento do ponto de vista do conteúdo também sempre foi questionado. Afinal de contas, do que adianta acesso a uma escola que promove o meu genocídio cultural e simbólico? Afinal de contas, do que vale ter direito a acesso à educação, a uma escola que vai reproduzir racismo, que vai convencer o meu filho negro de que o cabelo dele não é um cabelo considerado bonito, de que ele não é uma pessoa considerada confiável, do que vale, então, o acesso do nosso povo a um espaço que só vai acumular ainda mais preconceitos e estereótipos na formação daquela consciência. Então, também sempre foi uma demanda do movimento negro incidir no conteúdo escolar, no conteúdo da bibliografia, nos conteúdos ensinados em sala de aula. essa demanda, isso como uma emergência, está presente na elaboração do movimento negro em todo o século XX. A Lei 10.639, do dia 5 de janeiro de 2003, é a primeira lei, quando Lula senta na cadeira de presidente, é a primeira lei que ele vai assinar e que depois ela se desenvolve e avança para 11.645, já foi citada aqui, ampliando para a história da cultura afro-brasileira e indígena, sem dúvida é um avanço importante do ponto de vista normativo, e eu termino com isso. Mas a gente sabe que entre a promulgação de uma legislação e a prática habitual dela tem uma distância absurda, e a gente não pode considerar, eu não acho que é possível considerar, que essa lei, a lei de valorização, a lei da história da cultura afro-brasileira e indígena, ela não foi colocada em prática pelo Estado brasileiro. você não pode considerar isso. Infelizmente, ela fica, acho até como bem foi colocado aqui pela Shirley, Pancará, logo no início, que são desafios em dimensões diferentes entre a aplicação da lei para a história indígena e para a história da população negra. No caso da população negra, eu sempre dou um exemplo muito prático, existe uma organização não governamental chamada Guia Lê 10, que é uma organização de mulheres negras, extremamente importante, eu vou concluir agora. E ela, durante anos, fez um concurso para premiar iniciativas de fomento da lei 10.639, da lei da história do povo africano no Brasil. E a gente percebia que, em um determinado ano, determinada escola ficava em primeiro lugar, ganhava o prêmio por uma iniciativa muito bacana. No ano seguinte, ela não aparecia nem entre as 10 escolas. Afinal de contas, por que, num ano, uma escola consegue fazer um bom trabalho e no outro ano, não? Depois foi se descobrir que, muitas vezes, aquela política ou aquela iniciativa era a responsabilidade de um professor, de uma pessoa em específico, um professor mais engajado ou um diretor de escola. E, quando ele mudava de escola, ele levava iniciativa com ele. ou seja, não era uma iniciativa da escola, não era projeto pelagógico da escola, não era uma prática daquilo enquanto uma política de Estado. E a gente continua muito dependente da iniciativa dos indivíduos em relação à prática dessas políticas dentro das escolas, dentro dos espaços formais. Eu fico aqui, então, e aguardo as próximas intervenções e perguntas. Muito obrigado. Obrigada, Douglas. Então, agradeço muito também por sua contribuição e só salientando que, infelizmente, se tem a expectativa que os espaços educacionais sejam de igualdade ou de equidade, mas principalmente de respeito, só que, infelizmente, alguns desses espaços educacionais incentiva o ódio racial. Então, só destacando que racismo no Brasil é crime, ele é crime há mais de 20 anos. Então, a gente precisa, não somente povos indígenas, negros, mas a gente precisa se autoafirmar nessa lei também, fazer com que ela seja efetivada, denunciada. E vamos passar, então, agora para a Zika Pires, a maior jovem a liderança do Quilombola lá de Santa Rosa dos Pretos, dos estados do Maranhão. Zika, é com você. Olá, primeiramente, boa tarde a todos, agradecer pelo espaço e também pelas falas de quem me antecedeu, agradecer também a quem está acompanhando a gente, mas, partindo das perguntas que você fez, sobre os desafios que nós temos e sobre os potenciais, os avanços também. E aí, os companheiros que falaram anteriormente, uma coisa me chamou a atenção que tem a ver com os dados, os números mesmo e como as coisas se dão, como é construído, não sei nem se a gente deve mesmo, eu acho que eu trago muitas interrogações, se a gente deve chamar de currículo, se a gente deve chamar de projeto, se a gente deve chamar de educação, nossa educação. Pelo seguinte, a companheira que deu um exemplo sobre a educação dos originários, que é interessante a gente também começar a dar outras perspectivas para a narrativa construída, indígena, a partir da leitura de quem? A partir da leitura de quem a gente diz que são indígenas? A gente está falando de originários, 19 de abril, todo mundo quer ir na aldeia e lembra que existe originário, mas ora, será que é só isso mesmo? Isso me lembra um pouco o dia 20 de novembro também, quando a gente vê uma suposta mobilização aonde a gente enquanto preto parece que existe, mas será que é só isso? É uma outra coisa, tudo o que a gente vê de um modelo que deve ser seguido, mesmo o que a gente tenta e apresenta para o sistema, é uma reprodução disto. O que a gente traz de diferente? De que modo a gente vai fazer com que a nossa educação realmente sirva? É muito simples. Você agora, antes de me passar a fala, finalizou dizendo uma coisa, racismo no Brasil é crime há mais de 20 anos, mas será que é só há mais de 20 anos? racismo no Brasil é crime desde que essas terras foram invadidas e os povos que aqui em sua minoria hoje permanecem foram assassinados. A gente está falando de crime desde a invasão dos colonizadores. porque o seguinte é o que nos apresentam de normas tem a ver com seguir um modelo para continuar servindo e não é isso. A gente fica em uma busca incessante de a gente precisa construir isso, afirmar a lei e tal, mas dentro de que lógica? Dentro de que lógica a gente está fazendo isso? Porque será que a gente está também se baseando e aí muitos companheiros trouxeram a questão da Constituição Federal. Mas que Constituição é essa? Que Constituição é essa? A gente também tenha eu penso que a sensibilidade de começar a nos questionar e a questionar assim, de um modo que os outros em volta comecem a ver isso também. Uma Constituição que vai assegurar direitos, mas para quem? Quem de nós? Quem de nós originários pretos que fomos escravizados fez parte da construção disso? Quem de nós? isso é um aparelho sabe? Branco mas eu digo do branco verdadeiro é um aparelho de manutenção de controle. Enquanto a gente se basear no que foi criado e não foi criado por nós e muito menos pensado a gente está seguindo forma de manter o padrão do sistema e mesmo o que a gente vai trazer supostamente de diferente seguindo essas normas é para assegurar o que já tem. De que modo a gente pode fazer isso diferente? Eu penso que de repente é um caminho até simples. A gente tem feito isso aqui no Quilombo. A gente tem tentado discutir com a Secretaria de Educação do município com o Estado e o que a gente vê são as mesmas violências e opressões de 520 anos as mesmas então a gente vai esperar o que do Estado brasileiro? Se tudo que o Estado brasileiro tem para ofertar é crime o que a gente pode esperar? nada porque senão seremos criminosos porque a lógica se dá em cima de um cenário de violência de destruição então a gente não tira nada de bom disso não tem como os professores que vêm fora pensando no exemplo que a irmã trouxe os originários não são tão valorizados quanto os outros pois então vocês vão educar outras crianças mas não essas que é o que a gente tem pensado aqui dentro do quilombo e isso não quer dizer que a gente não deve saber sobre as coisas externas precisa mas é uma decisão nossa também é eu preto na favela não tenho que saber de outras coisas para além da minha realidade preciso mas isso mas isso também é uma decisão que se me interessar eu devo tomar e não é algo que tem que me ser mostrado é uma decisão que tem que ser minha por que que eu digo isso a gente aqui é no final não no ano passado começou um processo isso nós jovens começamos um processo de retomada da escola quilombola aqui do quilombo a partir de uma pintura que fizeram tirando as coordenações africanas o que que a gente tem feito a gente tem mesmo se questionado mas como assim alguém decide mudar a pintura da escola mas como decide mudar a pintura da escola da nossa casa não na nossa não e a gente foi lá e repintou a gente foi lá pintou nas paredes da escola o cotidiano da comunidade é nossa casa ninguém vem dizer como é e como não é nós é que temos que dizer do jeito que funciona e que não funciona se isso vai servir no currículo se isso vai contar como é sei lá como uma matéria como as outras no sistema isso daí já não é uma questão nossa já não é uma questão nossa é isso você não tem como mudar o sistema de dentro mas você está vendo onde está o problema ah não mas você tem que ensinar português e matemática para quem se a gente quiser aprender a gente vai aprender e tem que ser desse modo mas se a gente não quiser e quiser por exemplo fazer confecção de tambor isso é um problema de vocês como as coisas vão aparecer mas é o que a gente vai fazer eu penso que é isso nós temos que começar a anunciar mais coisas e esse anunciar não é dizer que a gente deve fazer as coisas sendo cabeça dura é de repente na marra não é isso mas tem a ver com a nossa vida se nós não podemos decidir sobre as nossas vidas até quando vamos ser tutelados nós nunca fomos para começar se nós nunca fomos então isso nos diz o seguinte que é uma coisa que a gente reflete bastante aqui dentro também o direito da gente nasce com a gente quando eu nasço eu trago o meu direito comigo e ninguém vai me dizer de que jeito ele é e não é eu nasço com o meu direito e eu pessoa é quem devo exercer ele e ninguém vai violentar o meu direito não pode então mesmo pensando a gente tem supostamente debatido dentro do que é a lei 10.639 e também a lei 11.649 11.649 mas até onde a gente consegue discutir dentro disso porque isso mesmo digamos que apresentando a ideia de que a gente tem uma igualdade mas igualdade até que ponto se quando eu quero colocar a minha realidade ali dentro eu não posso então a gente vai entendendo que é mais uma pegadinha é mais uma pegadinha aonde tudo está caminhando o tempo inteiro para manter a gente preso e não a gente tem que começar a avançar pelo seguinte é se a gente usar as ferramentas do senhor para combater o senhor a gente não está combatendo ele pelo contrário a gente está fortalecendo a ferramenta que ele criou a gente só pode fazer algo diferente a partir do nosso campo e usando as nossas ferramentas e é isso de que jeito as coisas vão se dar mais na frente como sempre se deram nós construindo por nós mesmo então penso que é isso né estou aqui para de repente alguma pergunta mais alguma coisa mas por agora eu penso que é só Obrigada Zika pela sua explanação a Zika ela traz igual ela mesmo falou assim são questionamentos né quem é esse indígena quem é originário quem é o quilombola mas a reflexão que eu particularmente faço é que na fala da Zika ela traz o processo de resistência né como ela mesmo falou não é que dizer que é cabeça dura mas por que somos resistentes somos resistentes porque a gente não concorda com algo que não que não que não que é que não ai perdão que não que é nos colocado né é para vocês que estão acompanhando aqui diretamente aqui pelo zoom né igual falei vocês podem anotando as perguntas de vocês quando a gente terminar a rodada a Narelle vai ajudar a gente para que possa direcionar para cada um dos nossos expositores vamos passar agora então para o Marcos Barão que é do Conselho Nacional de Juventude e presidente do Fórum de Comunidades dos Países de Língua Portuguesa com você Marcos boa tarde a todos e todas peço desculpa já antecipado pela minha voz está plenamente estabilizada estou me recuperando de uma enfermidade mas dizer primeiro lugar da alegria que é estar aqui com vocês agradeço Narelle o convite a organização a todos e todas que partilham com a gente desse momento muito rico em aprendizado estou muito feliz principalmente pelas falas que eu já escutei aqui e isso me anima pelo que está por vir também eu acho que mais do que compartilhar como Conselho Nacional da Juventude daquilo que a gente pode trazer como alguma perspectiva estar aqui para escutar para aprender isso sem sombra de dúvidas é muito importante principalmente como a gente sempre fala é como que a gente entende e se soma a essas causas em favor das pessoas principalmente nesse caso a gente está falando da juventude no Brasil então fui apresentado como representante do Conselho Nacional da Juventude acho que só compartilhando me apresentando eu venho do Rio de Janeiro vivo em São Paulo hoje comecei a trabalhar com juventudes porque eu fui alcançado por um programa um projeto com jovens com 15 anos ali mesmo do alto de diversos privilégios aos 15 fui menor infrator no Rio de Janeiro e não tinha muito mais perspectiva e fui alcançado por um programa uma política pública com jovens que teve impacto muito profundo na minha vida na minha trajetória e não só provocou mudanças ou que perspectivas e reflexões sobre tudo aquilo que eu estava envolvido ou no que eu estava inserido mas principalmente que valia a pena trazer essa oportunidade para que mais pessoas pudessem ser alcançadas como eu fui alcançado também um dia e isso tem 14 anos então nos últimos 14 anos tenho trabalhado com jovens me levou a participar de conselhos municipais estaduais e nacional da juventude das diversas conferências e na última na última fala da apresentação do fórum da juventude da CPLP hoje esse fórum ele trabalha com jovens em nove países em quatro continentes diferentes é que vivem dilemas muito semelhantes ao que a gente vive aqui no Brasil principalmente nas falas que foram colocadas aqui de maneira muito coerente sobre uma ocupação europeia branca em diversos países que tem efeitos práticos sociais econômicos na vida de todas as pessoas em muitos lugares do mundo e a gente vê isso até hoje não só no Brasil então esse fórum ele basicamente desses nove países estão distribuídos na Ásia num país chamado Timor-Leste em que também se fala português uma das línguas oficiais a outra é Tetum que é Indonésia são as três principais línguas faladas ali na África na verdade onde a gente tem a maior participação de países Moçambique Angola Cabo Verde Guiné-Bissau Guiné-Equatorial mais recentemente São Tomé-Príncipe são vários países são seis países africanos na Europa Portugal nas Américas o Brasil e tem cinco anos que eu trabalho com esse fórum e tenho aprendido muito com as lideranças dos Conselhos Nacionais de Juventude desses espaços sobretudo na luta pelo resgate da memória dos seus povos também sobre a valorização das tradições sobre uma educação que rompe com uma série de preconceitos e manutenção de desigualdade na sociedade e como que a gente consegue curiosamente eu estou olhando um livro agora que fala bastante sobre isso acho que eu cheguei a comentar com a Narele sobre esse livro que o nome é O Mundo Até Ontem o que podemos aprender com as sociedades tradicionais onde um biólogo antropólogo faz uma reflexão sobre a importância das sociedades tradicionais para a construção de mudanças que a gente precisa na sociedade moderna então isso tem sido um processo muito grande então venho desse lugar estou muito feliz de estar aqui primeira vez que eu participo acho que me soma o Douglas no anseio de participar presencialmente assim como possível que eu tenha acompanhado as atividades online e está incrível parabéns agora sobre a provocação em específico quando a gente fala da nossa prosa aqui da conversa tem três palavras muito fortes tradição juventude educação eu queria trazer um olhar sobre juventudes começando por uma grande potencialidade hoje nós temos a maior geração de jovens da história do planeta se a gente pegar não vou nem pegar o recorte brasileiro que é de 15 a 29 pelo estatuto da juventude mas se a gente pegar de 15 a 24 anos a gente tem 1 bilhão e 800 milhões de pessoas no mundo e se a gente estender isso para o recorte brasileiro ou africano que na carta africana da juventude vai até 35 anos a gente passa a marca dos 2 a 3 bilhões de pessoas é uma geração muito significativa de jovens que tem um grande potencial a reflexão parte até do fundo de populações das nações unidas é um grande potencial de receber os investimentos certos de jeito certo na hora certa garantindo os espaços de participação garantindo os direitos de produzir uma mudança significativa para o presente mas para o futuro também e o Brasil ele não está fora desse contexto quer dizer o Brasil ele na verdade é um dos 10 países mais jovens a partir dessa perspectiva no mundo a gente tem hoje um quarto da população brasileira com idade entre 15 e 29 anos maior geração que já passou pela história do Brasil mas de jovens mas ao mesmo tempo que quando a gente fala de juventudes em toda a sua diversidade toda a sua riqueza a gente não fala só de potencialidades a gente fala de desafios eu não vou ser muito repetitivo porque eu acho que quem falou aqui antes de mim trouxe com muita propriedade alguns dos principais desafios que a gente tem hoje para as juventudes no Brasil acho que não sei se o Douglas vai lembrar disso mas quando foi lançado o índice de vulnerabilidade juvenil à violência foi feito com o apoio da Flaxo da Unesco do próprio IPEA mas basicamente os dados eles trouxeram aquilo que a gente já sabe aquilo que a gente vê todos os dias nas ruas e tal é o quanto que esse processo desse racismo estrutural ele vitimiza uma parte da população nas suas diferentes formas de manifestações de violência então a juventude quando a gente olha por essa narrativa a gente não está falando só de potencialidade a gente fala de uma juventude que na sua maioria negra pretas e pardos sofre com uma série de desafios sociais por conta do racismo que é estrutural por uma série de desigualdades de acesso a algumas coisas que a gente confunde às vezes com benefícios e são direitos isso pode parecer podem parecer conceitos assim parecidos mas não são nós somos completamente diferentes quer dizer quando a gente nasce a gente nasce com direito sim é como brasileiros e brasileiras nós não nascemos com o benefício de uma educação nós temos direito a educação de qualidade independente do lugar onde eu nasci de qual é a minha cor de qual é a minha crença daquilo que eu quero eu não quero acreditar é um direito que eu tenho como brasileiro quando eu nasço como brasileiro eu tenho direito a mesma segurança que alguém que vive no bairro rico de São Paulo também tem mas infelizmente a prática disso ela evidentemente quando a gente olha para a sociedade ela ainda não é dessa maneira e não é só revoltante mas como carece uma luta constante e uma disputa nesse espaço para que a gente consiga efetivar aquele direito que foi conquistado em tese ou na forma legal ou na perspectiva filosófica e não só isso as juventudes elas também sofrem com uma série de desafios sociais a taxa média de desemprego entre a população jovem no Brasil já era antes da pandemia mais que o dobro da taxa média da população em geral a evasão escolar no Brasil ela já era um absurdo comparada a diversos outros países então quando a gente olha o custo disso inclusive para a economia é absurdo se a gente pegar hoje e somar o custo da evasão escolar de alunos e alunas no Brasil todos os anos é de 214 bilhões de reais para a economia por aluno de 372 reais 382 mil reais por aluno mas o problema não é para a economia é o quanto que isso tem impacto na vida daquela pessoa que deixa de se realizar em todas as suas potencialidades e que não tem que ser necessariamente estabelecidas por parâmetro de ninguém mas uma estimativa que foi apontada por um estudo recente também realizado é de uma perda de renda que pode chegar a 37% ao longo da vida sem contar os impactos que a gente não consegue mensurar então é muito crítico isso eu acho que por último quando a gente fala de juventudes além de enxergar as juventudes como potencialidade mas também como desafios como sujeito de direitos que muitos não foram efetivados olhando principalmente para a diversidade das juventudes a gente entende que juventudes também é uma janela de oportunidade para o país hoje nós somos um país jovem mas a projeção do IBGE para 2060 é que um em cada quatro brasileiros e brasileiras vai ter 65 anos ou mais então a gente vai transitar nessa lógica demográfica para um país em que a gente vai ter mais idosos e tem uma frase de uma educadora muito conhecida chamada Cláudia Costin que ela fala envelhecer como país antes de prosperar é um tiro no pé porque a gente tem dois caminhos ou a gente faz os investimentos certos agora do jeito certo garantindo os direitos e a gente consegue conquistar uma segunda metade de século com uma população mais educada com redução da desigualdade bem-estar social melhor estabelecido ou a gente vai ter uma geração muito grande de dependentes uma geração que depende e sobrecarrega ainda mais o serviço público de saúde que não tem sido implementado da melhor maneira possível ou que vai depender de um sistema previdenciário que já tem sido em muitos aspectos sucateado então isso traz uma perspectiva de urgência para a gente então queria trazer um pouco dessas provocações eu acho que quando a gente fala de povos e comunidades tradicionais quando a gente fala das tradições brasileiras isso cumpre um papel muito importante esse debate ele é fundamental ser ampliado para a sociedade tem algo que eu anotei enquanto a gente falava aqui semana passada a gente comemorou 30 anos do ECA no Estatuto da Cliança e do Adolescente muitos avanços quando você analisa os impactos da implementação do ECA na sociedade brasileira são significativos e mesmo assim a gente precisa de uma luta constante para garantir e efetivar os direitos quando a gente olha para o Estatuto da Juventude que só foi aprovado em 2013 a lei 12.052 8.052 de 2013 a gente tem ainda mais desafios porque ele não é nem conhecido na sociedade e também não foi nem implementado e um dos eixos principais é diversidade igualdade por exemplo então quando eu faço essa reflexão então para concluir aqui a gente tem feito sistematicamente essa reflexão do Conselho Nacional de Juventude a gente tem que principalmente numa democracia a gente vai viver um processo de disputa que é constante e de construção que é constante para que a gente possa garantir e efetivar os direitos então acho que a gente vai ter tempo para poder conversar aqui tentei não ser repetitivo no que já foi falado porque eu concordo com muitos pontos que foram colocados aqui mas acho que dois elementos finais um a participação e o controle social são fundamentais a gente não pode abrir mão disso porque a gente precisa garantir que a política de Estado como eu mencionou seja implementada e que com a política de Estado a gente tenha um orçamento para financiar para viabilizar a implementação das ações que a gente quer então isso é fundamental no Conselho Nacional da Juventude hoje a gente tem tentado de maneira muito consistente sempre ampliar o diálogo sempre abrir os espaços para tentar entender como a gente constrói esses caminhos mas acho que o segundo ponto dentro dessa participação é o desafio que a gente vai ter em relação por exemplo na construção de um plano nacional da juventude que contemple de maneira consistente também esses elementos que foram colocados aqui a primeira proposta do plano nacional de juventude ficou 15, 16 anos no Congresso Nacional e até hoje não avançou então mais do que nunca a gente precisa agora trabalhar para a construção de um novo plano que contemple a realidade de hoje inclusive no pós-pandemia isso vai ser construído por meio da Conferência Nacional da Juventude que hoje fica abalada por conta da pandemia e a gente está numa disputa sociedade civil com diferentes atores do setor da sociedade civil também mas com o governo para garantir de uma conferência presencial não agora e que seja diversa e não elitizada e que todas as pessoas possam participar então acho que ficam essas provocações ou comentários que a gente consiga avançar também num bom debate por aqui ok obrigado Marcos pelas contribuições só salientando que é muito importante saber desses dados de porcentagem que o Marcos trouxe em relação à população de juventude porque a gente sabe que para a construção de políticas públicas esses dados estatísticos eles são extremamente importantes na criação de política pública eu só estou mediando mas eu não consigo me controlar com algumas opiniões Marcos assim quando você fala de controle social é extremamente importante mas a gente sabe também que esse governo excluiu vários espaços de controle social vários vários em relação à questão indígena também então assim eu deveria mediar não comentar mas eu não posso me calar passando para a próxima a Indianara Guarani Kaiwá lá do Mato Grosso do Sul Boa tarde a todos eu sou Indianara é um prazer estar aqui com vocês meu nome indígena é Kunyar Andri agradeço o convite em nome da Narelli sou indígena Guarani Kaiwá sou enfermeira atuando na coordenação técnica aqui no Polo Base em Dourados moro na terra indígena aqui de Dourados é vivenciei e todo o meu processo escolar indígena foi dentro do território né só a partir principalmente o primário né a partir dos anos mais à frente eu fui para a cidade né para para dar seguimento né para estudar estudar na cidade mas sempre morando e vivendo dentro do território e trazendo mais para esse lado né da juventude né desses três eixos da nossa da nossa conversa sou da AGE que é uma associação de jovens indígenas aqui local aqui em Dourados e desde muito nova eu eu participei né dessa organização de jovens praticamente todo meu processo de formação educacional também foi dentro da AGE né desde meus 12 anos eu participo dessa organização e esses espaços né de organizações locais eles também são espaços de formação de juventude de formação né para as mulheres para as crianças então acaba que não só né essa questão da escola em si mas todos os espaços dentro das comunidades elas são são locais para aprendizado e são uma escola né para nós enquanto indígena enquanto comunidade aqui vivendo na aldeia nós temos alguns avanços e retrocessos assim como a Lúcia pontuou eu não os meus pais eles tiveram né todo esse ensino primário secundário com muita dificuldade né devido às lutas né das nossas lideranças das pessoas dos professores dos controles sociais aqui da comunidade né na educação a gente conseguiu trazer o ensino primário para a comunidade posteriormente né o ensino médio nós temos hoje uma escola estadual aqui dentro da da aldeia ela comporta em torno aí de 200 alunos no ensino médio né e o que eu acredito que o grande desafio nosso né enquanto comunidade é realmente implementar essa educação diferenciada dentro das comunidades que é muito falada porém na prática em si acaba que muitas né por conta de não ter né materiais de idade acaba que existe uma tradução para do ensino né para para a língua e coisa que é muito aquém ainda do que a educação escolar indígena para nós e um exemplo disso né a própria formação nossa né eu acredito que o peso da minha formação na instituição age ou juntamente com os meus avós tem muito mais peso para mim enquanto pessoa e a escola e elementar vem como complemento para todo esse conhecimento que a gente essa troca que a gente vem vivenciando hoje né então tudo é um conjunto é um complemento para a nossa formação né existe uma luta muito grande aqui dos professores indígenas aqui na região do Pone Sul de Mato Grosso do Sul uma vez ao ano existe uma assembleia né como em muitos lugares eu acredito em muitos estados que os professores eles se reúnem né para pautar discutir né e colocar essas situações né referente à educação e são muitos desafios que eles vem enfrentando dentro dos territórios indígenas né porém a gente acredita que já houve alguns avanços em decorrência dessas lutas né que eles vem pautando um desses avanços é a implementação né do ensino superior diferenciado para as comunidades que é o Teco Arandu aqui na região do Cone Sul do Estado de Mato Grosso do Sul que é uma é como se fosse uma graduação intercultural ofertada pela faculdade e também na região norte aqui do Estado é a formação dos povos do Pantanal então a gente tem esses avanços porém os desafios eles são também diários em relação a isso nós temos muitos desafios existem uma sobrecarga muito grande dos professores dentro das comunidades nós temos alunos que ficam muitas vezes fora da sala de aula ou tem que ir para a cidade porque as escolas que tem na aldeia hoje não comporta né o número de alunos que nós temos hoje dourados hoje ela ultrapassa né 17 mil pessoas nós temos sete escolas é do ensino fundamental e o ensino médio e hoje Mato Grosso do Sul ele tem indígenas aldeados 80 mil indígenas né e muitos em área de contexto urbano e também em áreas de retomada principalmente aqui no Cone Sul esses desafios né eles refletem na nossa vivência no nosso dia a dia na comunidade e acaba que essa falta né essa essa falta de gerência né dos gestores educacional para a comunidade eles refletem né na questão da não adesão de muitas crianças eles acabam desistindo por conta dessa dificuldade muitas das vezes por não ocorrer né não ter sala de aula suficiente para muitos alunos eles vão para a cidade para tentar tem vários né situações difíceis aí nessa mudança nessa migração de muitos alunos da aldeia para a cidade porque aqui a cidade é muito próxima né das comunidades do centro o centro urbano é muito próximo aqui das aldeias no Cone Sul acabam que eles vão para a cidade e é uma educação que não leva nada né a especificidade aqui da comunidade muitos alunos desistem no meio do ano né e acabam ficando aí sem sem acesso né à educação e é isso que vem acontecendo nos últimos anos aqui na na região principalmente aqui na região de Dourados então assim você não investir na educação dentro dos territórios indígenas com construção de sala fortalecendo né os professores todo o núcleo educacional você fragiliza também toda uma comunidade porque tudo é um complemento né como eu já havia falado hoje nós temos a escola né escola da vida que são a organização onde eu cresci que são os meus avós mas também existe a escola complementar a escola elementar que também é necessário né e é preciso se avançar e repensar muito isso que não apenas a gente que não apenas ocorra a tradução da educação não indígena para educação indígena em forma de linguística que é muitas das vezes é isso que acontece mas a forma em si mesmo né da educação de valorizar né de pautar situações do nosso dia a dia eu espero né que futuramente a gente consiga né embora a gente esteja num governo que que vai contra né toda toda essa diversidade que nós somos né que vai contra todo o nosso processo educacional né a gente precisa se fortalecer enquanto povo enquanto diversidade para que a gente consiga avançar né nesses pontos que são primordial para nós enquanto povos indígenas hoje a educação né a educação para nós hoje é primordial nós temos que lutar pela educação assim como a gente luta também pelo SUS né a educação hoje ela precisa né desse apoio e a gente vai brigar enquanto comunidade porque a gente precisa eu moro aqui na comunidade vivencio isso essa necessidade de ter mais avanços em relação a educação para as comunidades aqui na região no Conexu do Estado de Mato Grosso do Sul é isso obrigada e qualquer dúvida tô aqui pra troca e obrigado pelo aprendizado junto com vocês Obrigada Indianara é muito importante também esses relatos específicos da comunidade da qual Indianara vive né mas também no coletivo que ela faz parte que sempre tenta trazer contribuições em especial para a juventude indígena no processo de não somente de formação política mas também do próprio contexto coletivo da comunidade no qual ela faz parte só vou fazer um destaque na fala da Indianara porque quando ela falou eu lembrei de uma situação quando ela pega e fala assim que ela tem a escola dos avós né mas também há uma necessidade também do complemento né de conhecimento desse novo formato educacional outro dia eu vi na internet falando assim nem tudo que você procura de conhecimento você vai achar no Google converse com os mais velhos então quando ela falou dos avós me lembrei dessa dessa chargezinha que que vi na internet que eu penso que tem a ver também com esse diálogo que a gente tá tendo hoje né de juventudes educação e tradição vou passar agora então pra Liane Preus eu só reforço a todos e a todas né que estão aqui no Zoom acompanhando se vocês tiverem comentários ou perguntas vocês podem utilizar o chat tá pra qualquer comentário pra alguma pergunta e depois a Narelle também vai estar auxiliando né direcionando pra algumas pessoas estarem respondendo tá bom Liane por favor Olá tudo bem muito prazer é uma grande honra participar dessa mesa né ouvir tantos relatos diferenciados de como tem se enfrentado esse processo de pandemia como que a situação da juventude né e da educação ela se encontra no Brasil eu moro aqui em São Jorge eu trabalho aqui na Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge eu trabalho no projeto Turma que Faz que é um projeto que foi criado pela artista educadora Dorothy Marques há mais de 40 anos e que ele já percorreu vários lugares do Brasil né ele já aconteceu em São Paulo ele já aconteceu na Floresta Amazônica ele aconteceu muito tempo no Acre ele aconteceu nos quilombos do Mato Grosso e há 17 anos ele chegou aqui na Chapada dos Viadeiros e eu me proponho nessa mesa assim a gente a pensar um pouco sobre a questão do acesso à educação né que é um desafio que eu quero compartilhar que a gente tem tido aqui vivenciado nesse momento e que eu acredito que seja uma recorrência com as outras comunidades né porque nesse processo de pandemia que a gente teve foi uma digitalização da educação né a gente passou de um mecanismo presencial para um processo de digitalização da educação muito rápido como se fosse o acesso ele fosse unânime e na verdade ele não é então aqui no turma a gente tem se defrontado muito com essas questões né acho que é legal contar um pouco né a gente mora aqui na entrada do Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros então é uma comunidade de 700 moradores né que vive do turismo é uma comunidade de antigos garimpeiros e que tem uma tradição também de ocupação do solo da forma como vive das suas tradições e que com a chegada do turismo passou a ser incorporado né a esse mercado digamos assim isso tem trazido uma série de desafios aqui dentro da comunidade e eu penso que muito dentro do papel do jovem também nessa situação porque eu percebo que nós não temos um espaço para o jovem se imaginar dentro da sociedade eu penso assim que a gente pode apresentar um monte de dados a gente pode pensar nas políticas públicas a gente pode pensar numa série de processos educacionais que acontecem mas um sentimento que a gente tem que a gente percebe é que existe um desencantamento do mundo né por parte do jovem principalmente desses processos educacionais tradicionais que ocorrem né aqui a gente percebeu que não basta só você criar o conteúdo e disponibilizar mas você tem que se perguntar como que esse jovem está acessando né quais são as ferramentas que ele tem para esse acesso no processo da pandemia a gente tem uma adição atividades presenciais a gente trabalha desenvolvendo espetáculos artísticos para serem apresentados para a comunidade né então é um projeto que ele trabalha com a sensibilização ele trabalha no imaginário ele trabalha no jovem ele trabalha no lúdico né e ele faz um processo de incorporação dessas tradições e da recriação da tradição por parte desse jovem e uma coisa que a gente percebe é que dentro do espaço escolar o jovem não tem encontrado um espaço para dar vazão às suas necessidades e agora com essa digitalização desse processo educacional a gente começou a criar diferentes canais de comunicação como nós somos uma comunidade rural o acesso à internet aqui ele é precário ele não é não é um acesso livre nós não temos wi-fi liberado nos pontos comerciais então a gente criou outras estratégias né uma das estratégias foi a rádio comunitária aqui da Vila de São Jorge uma parceria da Casa de Cultura com a Associação Comunitária e foi criada essa rádio comunitária com uma proposta de ser uma rádio educacional a ideia de que traga dentro dessa programação né o conhecimento a divulgação dessas tradições o entendimento da cultura enquanto um processo educativo a rádio ela tem essa facilidade no sentido de que ela tem um amplo alcance não depende da internet por outro lado a gente se defronta com a questão de que hoje o rádio já não é mais comum nas casas então já geram um limitador porque tem uma mudança tecnológica rápida vamos para a internet criamos uma plataforma de ensino como acessar esse jovem que não tem acesso à internet ou que muitas vezes também não tem o aparelho necessário para poder usar muitas vezes usa o celular dos pais ou o computador do irmão essa é uma outra dificuldade que a gente se coloca como acessar esse jovem uma outra coisa que a gente fez e aí eu acho que a gente conseguiu romper um pouco isso a gente criou o Bornal d'Arte que é um até vou mostrar aqui fazer um merchandising é um uma sacola que a gente distribui nas casas a criança e o adolescente personaliza ela e todos os meses a gente vai nas casas das crianças e adolescentes e entrega um material artístico o que a gente percebeu com isso que se a gente não criar canais para se comunicar com a juventude a gente vai ficar preso numa ideia de transmissão de saber enquanto um processo unilateral e o que a gente sente é que hoje a necessidade é que o jovem ele seja produtor também do próprio conteúdo do próprio conhecimento e isso desafia eu acho que nesse contexto que a gente pensa sobre educação isso desafia nossa lógica tradicional do ensino enquanto o ensino de verificação de acúmulo de conhecimento teve na fala da Zika eu fiquei apaixonada pelo que ela falou quando ela se pergunta né nossa mas então é isso realmente que eu tenho que trazer é a partir de qual de qual universo de qual paradigma que eu trago essa questão porque nós temos na educação essa coisa reprodutora do conhecimento e hoje a gente percebe que a juventude ela busca muito mais a construção da própria identidade do que a reprodução do que vem de cima e isso questiona né a nossa forma de viver a escola a nossa forma de aprender e isso me fez pensar nas três perguntas né eu acho que eu já passei do tempo nas três perguntas que a gente que foram feitas né os avanços os desafios e as potencialidades mas eu pensei numa anterior retomando aquela questão que foi trazida do pensamento histórico né eu vejo que a gente tem um retrocesso muito grande que a gente tem que repensar como é que a gente vai vai encerrar essa barreira que de alguma forma se criou eu penso que um retrocesso foi esse distanciamento que a gente criou um do outro e que isso é uma questão que a gente vai ter que repensar muito dentro desse modelo escolar que está se redesenhando né a outra coisa é o pensar e esse criar individual né que eu acho que esse modelo que a gente está trazendo para a escola né que a escola tem reproduzido na maioria dos lugares é um modelo de individualidade de expressão individual que também é importante mas que também a gente não vê um horizonte imaginativo coletivo né eu penso que como os avanços que a gente pode pontuar eu acho que essa descoberta de novas linguagens que o processo educacional deve incorporar acho que depois desse processo todo muitas coisas vão ser transformadas porque essas linguagens elas vão fazer parte né já fazem parte do nosso processo educacional penso que os desafios é a questão do acesso democrático ao ensino independente da plataforma ou do meio que se use para isso mas sempre se pontuar né quem é esse jovem como ele está acessando ele tem condições de acessar essa informação essa é uma pergunta que a gente sempre se faz e as potencialidades que eu vejo desse momento é a criação coletiva de buscarmos formas de pensar coletivamente e que não se traduzam sempre em iniciativas individuais mas que é o momento onde a gente pode tentar pensar uma alternativa coletiva e eu penso que seria essa a minha contribuição e desejar que dessa conversa muitas novas ideias surjam agradeço voltando aqui agradeço pela Aliane pela explanação e quando tu traz a questão dos processos tradicionais educacionais talvez onde às vezes o jovem não se encontra qual o lugar desse processo educacional e de tentar buscar formas também de tentar minimizar esses impactos você colocou a questão da rádio comunitária depois a plataforma de ensino aí me traz outras questões que tem a ver também com processos educacionais territoriais seja ele no território tradicional ou não que em tempos de pandemia tudo é online então a gente está fazendo esse encontro agora online era para ser na Chapada lindo maravilhoso numa locheia que a gente está nessa semana maravilhosa ia ser tudo de bom maravilhosa eu posso dizer que nós somos privilegiados e privilegiados porque estamos online e a gente sabe que a educação em AD não é uma realidade não somente para indígenas para negros quilombolas mas também para muitos jovens no contexto urbano não é uma realidade não garante de fato o que a gente está falando é o direito à educação não garante de fato nesse processo pandêmico ele está demonstrando ser muito mais agressor e violador a toda uma sociedade né e os jovens ficam nesse meio também então só para trazer esse relato quando você falou que são de plataforma né então agradeço a todos vocês pelas contribuições pelas experiências olha gente eu vou mexer aqui no celular se cair vocês não se assustem que a Narelle falou que tinha uma pergunta aqui deixa eu mexer calma aí deixa eu ver se eu acho ai Narelle me manda no whatsapp Narelle que eu estou procurando achei bate papo tem uma pergunta feita aqui Mariana Stedeli se eu pronunciei errado me desculpa mas ela fala me pergunto e compartilho a pergunta qual o lugar de fala de nós jovens bem eu acredito que por conta do tempo também eu acho que a gente pode vou repetir a pergunta e eu acredito que cada um acho que não direcionou para quem mas eu penso que cada um que participou conosco pode estar respondendo a gente já vai finalizar em três dias que eles iam compartilho qual o lugar de fala de nós jovens de nós talvez somente as jovens mas eu penso que acho que foi o Mauro que trouxe que a questão de juventude a leitar 30 anos não sei o que 35 enfim isso é uma questão né burocrática mas cada povo indígena cada povo originário cada povo tradicional tem a sua forma de dizer quem é jovem quem não é né não é ligado uma questão de idade mas pelo menos meu povo chavante está relacionado com com cerimônias ritualísticas de passagem então com isso eu peço para cada um de vocês estarem respondendo a pergunta e com isso a gente já vai finalizando para quem quiser ver a pergunta de novo vocês vão lá no chat bate papo aí tem lá qual o lugar de fala de nós jovens eu acho que daí já dá para fazer uma boa finalização né reflexão de cada um de vocês e se vocês quiserem ajuda a gente pode voltar naquela linha de apresentação a gente volta para Shirley Lúcia Alberta Douglas Ica Marcos Indianara e Liane pode ser aí quando todo mundo falar a gente finaliza agradeço a todos e a todas que participaram no chat acompanhando mas também no Youtube Shirley está por aí Oi estou por aqui um barulho aqui ao lado mas qual é o lugar de fala dos jovens né eu sou uma jovem de 46 anos mas eu me sinto uma jovem então qual é o lugar do jovem o lugar do jovem eu acho que essa pergunta o lugar do jovem para nós é é em todos os lugares que eles têm o direito garantido todos os lugares que o jovem queira estar e que seja respeitado e que seja amado que seja acompanhado pelos mais velhos acompanhado onde ele quiser ir em qualquer espaço então o lugar do jovem são todos os espaços o direito do jovem como de qualquer outra pessoa de ir e vir obrigado Shirley Lúcia Oi novamente é o lugar né desses jovens é como eu fiz uma fala muito ampla a resposta seria tá Mariana que esses jovens indígenas são jovens jovens indígenas ribeirinhos jovens indígenas do cerrado jovens indígenas do Pantanal jovens indígenas que vivem também nas cidades então são jovens indígenas que vivem em todo o nosso país e que querem muitos deles uma educação escolar indígena específica e diferenciada eu também sou indígena né eu sou do povo baré do alto rio negro no Amazonas é e eu nasci numa terra indígena e só conheci a cidade aos nove anos de idade né então é essa experiência de viver numa terra indígena e hoje viver numa grande cidade eu acho que não me faz eu acho não tenho certeza não me faz menos indígena como muitos acham que porque eu tenho celular eu tenho uso roupa e tal eu não vou deixar de ser indígena então isso é uma coisa que nós temos que trabalhar bastante e momentos como esse aqui com vocês nos fazem refletir bem essa questão também obrigada obrigada eu Lúcia Zika ou perdão Douglas Oi muito obrigado pela oportunidade bom como nós sabemos o Brasil tem o Brasil é um país que tem uma dívida histórica que nunca foi reconhecida um país que tem uma uma classe dominante uma elite que é herdeira de tudo que foi produzido nesses anos todos de exploração é herdeira direta no que foi os horrores da escravidão brasileira por 400 anos e esse país que constituiu um estado que já foi chamado por pensadores como máquina de moer gente continua moendo gente um tipo de gente o tipo oposto àqueles que dominam a nossa sociedade a juventude brasileira na sua esmagadora maioria é uma juventude de pessoas negras jovens negras e negros jovens indígenas jovens ribeirinhos na sua maioria esmagadora jovens das florestas jovens faveladas e favelados jovens que não tem perspectiva numa sociedade capitalista cruel como a nossa que é que é dedicada ao uso fruto dos daquilo que a natureza oferece sem nenhuma responsabilidade e do lucro acima da vida nós precisamos construir uma sociedade que ofereça possibilidade de futuro para as nossas para os nossos jovens e jovens são aqueles que querem viver que inclusive em muitos momentos se sentem imortais não é e também é frase de um grande revolucionário latino-americano o Ernesto Guevara quando ele lembrava que seria até uma contradição biológica que jovens não fossem revolucionários os jovens precisam exigir o país que eles querem para o sonho deles agora nossos sonhos são políticos historicamente construídos e nós temos que então forjar sonhos que sejam revolucionários do ponto de vista de manter a sociedade a diversidade o respeito uma sociedade que não seja racista que respeite a floresta e a terra então nós precisamos construir esse ambiente onde os jovens possam sonhar novamente muito obrigado obrigado Douglas Zika 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 A Zika Zika está com tabla Bین As всех meio Zika Marcos então Bom mais uma vez obrigado muito feliz de estar aqui agradecer o convite sobre a pergunta eu trago uma frase que um amigo faz parte de uma escola que a gente participou ios que é Academia de Líderes Ubuntu e ele nessa academia ele falava o seguinte aos jovens o que é dos jovens e nada para jovens sem os jovens, porque a participação é fundamental então quando eu penso no Brasil lugar de jovem é na Conferência Nacional da Juventude é um espaço que a gente tem que disputar é um espaço que a gente não pode abrir mão de ocupar a última Conferência Nacional de Juventude mobilizou 600 mil pessoas 600 mil pessoas de milhares de municípios de todos os estados do Distrito Federal conferências livres, conferências intermunicipais, a Conferência Nacional com milhares de delegados e delegadas que trouxe muitas propostas e perspectivas para a juventude, muitas também não efetivadas, mas é fundamental que a gente entenda sempre a importância de ocupar os espaços de tomar decisão e poder lugar de jovem no Brasil é no Conselho Nacional de Juventude é no Conselho Estadual de Juventude é no Conselho Municipal de Juventude são em outros conselhos temáticos trazendo a perspectiva dessa que é a maior geração de jovens porque quando a gente se ausenta desses espaços de tomar decisão o que acontece é que alguém ocupa e quando alguém ocupa essa pessoa pensando como você ou não como eu ou não ela vai ter alguma esfera de influência então eu que venho da sociedade civil nunca tive filiação político-partidária não tenho até hoje e a gente tem travado essa disputa lá no Conselho Nacional de Juventude e a disputa tem sido muito nesse sentido para garantir que as vozes das juventudes que já existem sejam amplificadas eu acho que por último tudo que eu falo no sentido da participação da amplificação dessas vozes a gente acabou de realizar uma pesquisa com 33.688 jovens de todo o país foi a maior pesquisa até hoje no Brasil realizada de participação e percepção de jovens no período da pandemia depois se vocês quiserem acessar é juventudesepandemia.com vale muito a pena tivemos a participação de jovens indígenas quilombolas, ribeirinhos mas é um espaço que a gente precisa e pode aprofundar e se alguém quiser se alguma organização quiser tiver interesse de contribuir com a gente para a gente aprofundar nessas diferentes realidades a gente vai ficar muito feliz de contribuir com isso também a gente vai fazer um desdobramento agora de um estudo para um ensino básico e outro para a lei da aprendizagem seria incrível se um dos legados dessa nossa conversa essa nossa prosa fosse um mergulho ainda mais profundo na realidade das juventudes em povos e comunidades tradicionais no Brasil aos jovens o que é dos jovens e nada para os jovens sem jovens obrigado pessoal boa noite muito bom estar aqui com vocês obrigado Marcos Indianara obrigada mais uma vez o espaço dos jovens é onde as vozes dos povos indígenas possam ecoar sejam eles na cidade na aldeia em todos os espaços que abordem as questões que futuramente vão nos atingir diretamente então tudo que o jovem vem plantando hoje ele vai colher no futuro então nós somos nós temos que enquanto comunidade enquanto povos indígenas enquanto juventude estar junto com nossos velhos mas também pensar o que queremos e só fazendo a nossa voz ecoar em todos os espaços que a gente vai conseguir com que a gente avance em muitas situações e muitos desafios que a gente precisa enfrentar é isso muito obrigada gente boa noite obrigada hein Janara Liane bom eu penso que o espaço do jovem é onde ele quiser o lugar de fala dele tem que ser uma fala livre eu penso que na hora da gente parar de pedir um lugar para falar e começar a falar sabe e os espaços de luta e de disputa eles fazem parte a gente tem que ocupar todos os espaços e que o jovem ele tem essa capacidade como ele sempre teve né de se mobilizar de se fazer ouvir de usar da criatividade da liberdade porque a sociedade ela é feita para essa continuidade enquanto a gente não assumir que a nossa função enquanto sociedade sim é educar é garantir uma continuidade é garantir condições de desenvolvimento integral do ser humano a gente vai ficar sempre nessa disputa eu acho que chegou o momento onde a gente tem que firmar nossa posição como tem sido feito magnificamente pelos povos aqui do Brasil que tem lutado disputado milímetro por milímetro frente a esses retrocessos todos que tem sido feito e aprofundar cada vez mais esses espaços que a gente chega e vai ocupando esses espaços porque de livre e espontânea vontade eu acho que esse espaço não se constrói eu volto lá da minha vivência de movimento estudantil que é o povo na rua gritando disputando criando fazendo arte que a gente consegue ocupar esses espaços e dar a nossa voz não esperar que alguém venha dar esse espaço para nós mas depende da nossa capacidade de enfrentar esse sistema que exclui que mutila que assassina que genocida eu acho que é a hora de a gente ir e tomar essa posição penso que está na hora de a gente enquanto jovem assumir esse nosso protagonismo mesmo e se a gente quiser que essas mudanças sejam feitas vai depender de nós porque as forças conservadoras que estão no poder não vão permitir isso então esse é um espaço de disputa nosso contínuo diário um beijo para todo mundo obrigado Liane Narelle sabe se a Zika já conseguiu volta já sim ela está aqui é com você então Zika não está bom é o lugar de fala dos jovens vou tentar ser breve mas uma coisa me chamou a atenção né na fala até do companheiro Marcos eu até anotei e acho isso importante como reflexão para que a gente pense esse lugar de fala do jovem que tem a ver com a gente pensar na possibilidade de uma sociedade mais educada é eu acho que fica de novo o questionamento quando ele colocou isso me ficou uma interrogação na cabeça eu entendi o que ele falava mas pensando de um modo geral é o que é entendido enquanto mais educado e aí é eu achei bom também quando ele falou sobre a questão dos países que falam língua portuguesa e ele falava da minha casa é ele falava de Guiné-Bissau porque o povo ao qual eu pertenço o povo preto foi sequestrado lá e quando a gente foi sequestrado né pra ser jogado aqui como bichos o que nos disseram é que a gente devia ser mais educado não tô dizendo que foi isso que ele colocou mas eu fiquei pensando nisso voltando nisso que a gente tinha que ser mais educado mas a partir da perspectiva de quem mais educado pra quê pra falar com quem eu acho que há muitos questionamentos né o que é esse mais educado né a gente deve ser mais educado enquanto jovem pra garantir a continuidade do giro da roda do capitalismo que só assassina pessoas o tempo inteiro porque assim aqui nosso lugar enquanto juventude hoje pensando no território e eu falo enquanto preta e enquanto originária também porque eu sou preta e tupinambá é eu fiquei pensando o seguinte o nosso lugar de fala hoje é um lugar de dizer o seguinte basta de a gente estar andando o tempo inteiro com alvo no meio da testa ou nas costas porque o estado a única coisa que o estado garante pro jovem como lugar de fala é o extermínio o lugar de fala que o estado garante pra juventude o 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 Para mim caiu aqui É, para mim também Fica Muito bom Maravilhosa Sim Foi orientada aqui Eu acho que deve ter caído para ela também Porque eu também não estava Escutando Bem, de toda forma Eu quero agradecer mais uma vez Pela oportunidade Toda a equipe, todo o coletivo Do Encontro de Culturas da Chapada Agradeço a disponibilidade E a colaboração De cada um de vocês Que estiveram aqui conosco Colaborando para essa roda Essa prosa sobre educação Juventude, tradição A gente vê o quão é importante a diversidade Eu acredito que essa roda Apesar de ser online Ela traz o intuito Do Encontro de Culturas da Chapada É o Marcos Que nunca foi E tem o Douglas também Que nunca foi para o encontro Olha, gente Isso vai passar Essa pandemia vai passar Então, assim Eu espero que no futuro Não tão distante Vocês possam ter oportunidade Para o Encontro de Culturas da Chapada É um encontro, assim Muito, muito gratificante Onde essa prosa A gente online É igual eu falei assim Ao final Não finaliza assim Tchau, obrigado Cada um vai lá E desliga no botãozinho vermelho Finaliza normalmente Finalizou Mas finaliza todo mundo Olhando para o céu Vai para uma cachoeira Conversa, dialoga E assim Proporciona, na verdade Um encontro Então, assim Agradecer a todos vocês Pelo tempo Todo mundo que participou Também no Zoom Aos comentários que deixaram No YouTube Muita gratidão Muita força para vocês E A última mensagem Que eu tenho a dizer Que Apesar desses Enfrentamentos Pandêmicos Que a gente está vivendo A gente sabe Que foram muitas Perdas Que tiveram Com as memórias Vivas de nossas histórias Não somente nós Como povos originários Povos indígenas Quilombolas Comunidades tradicionais Mas muitos Que são na cidade Também perderam As memórias As raízes De suas famílias Então Deixo somente Essa mensagem Um respeito Uma solidariedade A todos E que O legado Das novas gerações É justamente isso Não deixar As memórias Se perderem Pelo contrário Depende de cada um De nós Para deixar Que a memória Fique viva Boa noite Para vocês Até uma próxima Obrigada Narelli Pessoal Queria agradecer Muito A presença De todos A participação A gente espera Que esse tempo De pandemia De ausências E de distâncias Ele passe logo Em breve Que a gente consiga Receber todo mundo Aqui Nesse território Que a gente tem Tanto carinho Porque é um território De cuidado De preservação ambiental Mas também De preservação Das pessoas Dos povos tradicionais A Zika também Acabou de entrar Acho que ela vai Querer concluir Mas a gente já Termina Agradecendo muito E acho que É muito importante O encontro Sempre teve essa ideia De trazer pessoas Muito diferentes Para conversarem Umas com as outras Porque a gente acredita Que é assim Que a gente constrói Um novo mundo Que a gente constrói As nossas lutas E eu espero Que a gente consiga Incindir nas lutas Como por exemplo A nossa deputada Federal Joinha uma pichana faz Infelizmente A gente não tem Uma estrutura Que passe na frente Da que nós temos Tipo Da política E aí então Eu acho que É muito importante A gente estar Nesses espaços Seja nos conselhos Nacionais de educação E de juventude Que a gente sabe Que a gente é sempre Chutado para fora A gente tem que resistir Estar lá E discutir E fazer As nossas vozes Chegarem Então Vou passar para a Zika Para a gente concluir Só para não deixar Ela sem concluir E aí Deixo Uma boa noite E espero que vocês Todos venham a chapada Para a gente terminar Nessa conversa Na cachoeira Vendo a lua Sorrindo Bebendo E festejando Celebrando o povo brasileiro Zika? Muito obrigado Oi Peço desculpa Uma boa noite Trouxe Trouxe que a gente É a gente pensar Num desenvolvimento A gente Enquanto juventude Também Tem pensado Uma coisa Que é Até onde a gente Leva a verdade E até que ponto A gente Não conta a mentira Porque nós entendemos Que a história Do qual nós fazemos Parte Ela tem pouca Verdade Mas mentira Tem muita Então a gente Entende que é Nosso dever Também Levar a verdade A gente Tem discutido Isso só Para finalizar Mesmo Sobre como A narrativa É importante No processo Mesmo de luta No processo De permanência O que você Tem de garantia É a narrativa Que é contada Porque tudo Que a gente Conhece Parte de alguma Coisa que alguém Criou em algum Momento E quem criou Para que criou Com que intenção Criou A gente Parte muito Da ideia De Brasil Que é Pindorama E da ideia De descobrimento Que na verdade É cobrimento E a gente Tem também Pensado Sobre o desenvolvimento Que é separar O que está unido Então a gente Precisa de um processo De envolvimento A gente tem Precisado De um processo De envolvimento Porque a gente Já usou Tanto desenvolvimento Que não consegue Respeitar mais nada Porque a gente Cada vez mais Se separa Do que Precisa Então Pensando nisso Eu Encerro Dizendo que A gente Só pode Construir É Nativa Ouvindo Quem de fato Vai falar Né E eu penso Que não é também Saber o meu lugar De fala Porque o meu lugar De fala Muitas vezes É o lugar De ouvir Também Se eu Disser que é assim Porque o silêncio Diz muito O meu lugar De fala Também pode ser Um lugar De olhar Porque o olhar Também diz Muito Então Penso que era isso Né Espero também Ter contribuído De alguma forma Né Nessa conversa E dizer Que a gente Tá aqui Né Pra entender Que não Temos Nenhum direito A menos Porque tudo Que temos São possibilidades E a possibilidade Todo dia De criar E de construir O novo Porque nós Enquanto jovens Não somos O futuro Do amanhã Nós somos O hoje Nós somos O ontem E somos O amanhã Também Então É só isso Muito obrigada A todos Que tiveram Até agora E mais uma vez Peço desculpa Pela Conexão Que ficou ruim É isso Muito obrigada Obrigada Zika A gente fica por aqui E espero que vocês Acompanhem Toda a programação Do Encontro de Culturas Obrigada Cicina Sempre nossa parceira De muitos anos Desde o início E seguimos Tchau Obrigada a todos A todos A todos A todos A todos